Gente, nós temos falado tanto sobre a inflação, né? Pois é, e a inflação tem impulsionado na alta do preço dos alimentos. E isso tem refletido na mudança do comportamento dos consumidores. Uma pesquisa mostra que os brasileiros estão trocando as marcas para economizar. O carrinho está com a popularidade baixa neste supermercado em Três Lagoas. Com a alta dos preços dos alimentos, é na cestinha que a dona Sila faz a compra da semana. E é da semana mesmo, porque não tem mais como fazer a compra para o mês todo. É verdade. Agora em dia não tem mais como encher o carrinho. Não tem marca mais não. É o que está na promoção. O que manda é o preço? É o preço. O brasileiro teve que mudar os hábitos nos supermercados. Os produtos mais buscados têm sido os de marca própria, que saem em média 15% mais baratos que os de marcas líderes. O gerente deste estabelecimento, Almir Lopes, confirma o comportamento mais racional do consumidor. Está tendo muita troca de marcas de produtos, né? Porque divido o preço, né? Hoje é tudo pelo preço, tá? O cliente hoje escolhe o preço. Não escolhe marca, né? Escolhe o preço. O comportamento do consumidor apareceu numa pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. Muitas pessoas têm trocado a marca preferida pela mais barata, por exemplo. E aquela compra por impulso que faz a gente comprar o que não precisa tanto assim, esquece. Já não faz mais parte da vida do consumidor. Até alguns itens considerados essenciais têm sido, muitas vezes, riscados da lista de compras. Foi o que a Shirley fez. Só leva o essencial. Eu só ando com a cestinha. Não dá para pegar mais o carrinho. E compra por impulso? Chego aqui no mercado? Eu não. Eu só compro o que eu preciso. Vem com lista para o mercado? Não. Mas sabe certinho o que vai comprar? Exatamente o que eu preciso. E aí eu saio catando, de mercado em mercado. Só procuro promoção. E só o que é essencial? Exatamente. Só o que é necessário. Aquele vinhozinho para o fim de semana? Não, não. Só reprie, fim de semana e só. É a inflação comendo a renda do Treslagoense. O alto desemprego e a taxa de juros na casa de 12% também dificultam o orçamento das famílias. Por isso que pesquisar e economizar são palavras de ordem na hora da compra. A gente tem que pesquisar bastante, né? Porque as coisas estão bastante caras, estão cada vez encarecendo mais, né? Então, tem que pesquisar. E com relação a marcas, você já deixou de comprar um produto de uma marca, pegou uma outra marca porque era mais barato? Sim. Com certeza, bastante. Ah, eu acho que todos os produtos, né? A gente não está mais, aquele negócio, vou pegar aquele que é melhor. Agora a gente está indo no que está mais barato, né? A gente sempre escolhe, né? Porque as coisas estão muito caras, né? Encareceu demais, então a gente tem que correr por mais um quanto um pouco, né? Aí aquela marca favorita leva para casa só quando estiver na oferta. É, mais ou menos isso. As compras dos supermercados estão mais caras, mas ainda assim sai mais em conta que uma ida ao restaurante. A pesquisa da Abras aponta também que as famílias brasileiras estão comendo mais em casa. O consumo nos lares subiu quase 7% em março na comparação com fevereiro. E aí, as bléas do scenario, na comparação com fevereiro. E aí, virem lado um pouquinho. E aí, ela vai sair daqui acreator.